Não vai subir no telhado com ele molhado, porque esse limo ele fica escorregadio, ó. Então é inevitável aí o risco de acidente, e acidente muito, mas muito grave. Essa aqui que eu passo para vocês, amigos, olha a quantidade de pontos que pode fazer a água passar para a parte interna da sua casa. Aqui tem uma trinca, a água passa por aqui, por causa da sujeira, dependendo da distância, ó, você nem consegue visualizar. Tá? Então, tá aqui um ponto que você, aproximando, você percebe perfeitamente o grau de problema que você tem aqui em cima dessa cobertura. Aqui mais um encostadinho, olha só. Você olhando de longe, parece que tá tudo certinho, tudo bem fechadinho, mas aqui abre, e abre muito. Ela não se une, não se funde essa massa com a telha de fibro-cimento, então a água passa. Aqui, ó, o causador de passagem de água é em volta do parafuso de fixação da telha. É justamente a capa de vedação, que ela resseca com o tempo, ela trinca todinha, e aí perde o papel de vedação. Acaba passando a água tranquilamente, e a sanca na parte interna da casa, ela solta no banheiro, em tudo que é lugar. Se a sua casa for de cobertura de telha de fibro-cimento, a água passa tranquilamente. Vou ensinar para vocês como que faz esse tipo de trabalho aqui, de vedação, para não ter mais infiltração da água. Já deixa o seu joinha, faça a inscrição aqui no canal, e acompanhe o passo a passo completo. O primeiro passo é esse aqui, ó. Você vai escovar. Olha só, tem que escovar tudo, até tirar essa parte preta que está esse limo já seco, né? Precisa estar seca a telha para você fazer esse tipo de trabalho aqui. E tem outra coisa, não vai subir no telhado com ele molhado, porque esse limo, ele fica escorregadio, ó. Então é inevitável aí o risco de acidente. E acidente muito, mas muito grave. Olha só, é um limo, fica mole, fica muito mesmo, fica realmente escorregadio. Então o primeiro passo é certificar que está tudo seco. E o segundo é lixar tudo, né? Toda a parte que você vai fazer o tratamento. Tá aí, amigos. Depois de ter escovado, dá para ver com muito mais clareza onde é os pontos de infiltração de água. É da forma que estava, era impossível visualizar com clareza agora. Tá bem claro. Então vamos fazer o trabalho. Eu vou iniciar fazendo uma soldagem aqui, ó. Primeiro eu passo o produto. Bem fechadinho. Depois que você aplicou isso aqui, vem com essa manta. Colocou aqui. Já aplica por cima. Porque tem que ser úmido, sobreúmido. Não pode deixar secar muito. Ou muito rápido. Aqui, ó. Esse é o trabalho. Fez direitinho, amigos. Já era, não vaza mais nunca. Prontinho. Terminou aqui a rachadura da telha. Agora eu vou partir para essa parte aqui que todos estão esperando. Inicia fazendo uma bela soldagem na manta aqui no início, ó. Porque você vai precisar estender ela por sobre o problema. Passa também na telha. O jeito que eu fiz na trinca. Ou rachadura, né. Às vezes fica tão grave que não se torna trinca mais. Já passa para a rachadura. Por que que eu gosto agora de trabalhar com essa manta? Porque ela se molda com muita facilidade na curvatura da telha. Até aqui, ó. Colou. É só vir aplicando por cima do mesmo jeito. Assim, ó. Amigos, isso aqui é um canal de utilidade pública. Ajuda muito. Você quer usar essa manta aqui? Você quer usar outra? Fica ao seu critério. Eu trabalho com essa aqui. Não é porque eu tenho parceria com a empresa. Não é porque eu sou influenciador. É porque é essa aqui que garante a minha mão de obra. O uso vai ficar no seu critério. Isso aqui, ó. E outra coisa. Não temos só essa cor. Tem todas as cores. Tem cor de telha de barro cerâmico. Tem cinza. Como essa aqui. Tem branco. E assim vai. Olha o trabalho como é simples. Fez direitinho. Não tem erro. Olha como ela se molda. Ó. Você pode ir fazendo ali a volta tranquilamente. Qualquer coisa você dá uma esticadinha nela. Ela vai sossegada até onde você quer. Finalizado tudo. Eu volto. Posso dar mais uma reforçada. Aplicando mais uma de mão em cima. Nada nos impede. É muito rápido. É bem tranquilo. Já soldou. Já vedou. E outra coisa, hein. Se chover daqui 10, 20 minutos. Depois de ter aplicado aqui. Feito esse trabalho. Não vai ter infiltração mais de água. Ela não passa mais para a parte inferior. Para dentro da casa. Aqui, ó. Depois que terminou isso aqui. A gente vem para a cabeça do parafuso. Mostrando para vocês como que é feito também. A cabeça do parafuso. Se a capa de vedação. Ela se acaba. Ela trinca todinha. Resseca, né. Você tem que fazer ela também. Não pode deixar passar despercebido. E depois que comecei que vale centralmente a madeira. A base da água acontece. A base da água Then it pours. A base da água o brandonhed zone. Eu sei adivante, né. Eu sei que não gosto. Uma resposta. Mas então bytim. Eu sei naว e quando você começa por a gente. Ficar sobre a água Eu quero ser feito Obre oque Eu creio Obre Obre oque Tchau.